Passarinho E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer No seu rio dançará, passarinho passará, alegria de viver Seu briguinho quer abrir, as asinhas sacudir, e o rabicho remexer O joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra vir, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Seu briguinho quer abrir, as asinhas sacudir, e o rabicho remexer O joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra vir, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer No seu rio dançará, passarinho passará, alegria de viver Seu briguinho quer abrir, as asinhas sacudir, e o rabicho remexer O joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra vir, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Seu briguinho quer abrir, as asinhas sacudir, e o rabicho remexer O joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra vir, vamos voar